Líder do governo Lula admite publicamente que o PT tá disposto a destruir o país pra vencer as eleições no ano que vem. Sacanagem! Olha, todo mundo já sabe do caráter do PT, todo mundo já sabe do caráter do Lula, todo mundo já sabe que o PT é o partido ladrão do maior escândalo de corrupção da história do país, que foi o petrolão, e do segundo maior, que foi o mensalão, o PT criou um recorde e bateu o seu próprio recorde em corrupção, em saqueamento de estatais e de dinheiro público pra perpetuação no poder. Não é apenas um dinheiro diferente do que outros partidos políticos fizeram no poder. O PT não só roubou como outros roubaram pra colocar dinheiro no próprio bolso, mas roubou sistematicamente e pagou mensalmente parlamentares pra governar na base da propina. Em todo o projeto, toda a medida provisória, toda a mudança na Constituição, o PT comprava votos com base na propina da sua base parlamentar. Mas não só isso, fazia caixa pra garantir que até o fim das suas vidas, os petistas tivessem dinheiro pra disputar governos estaduais, pra disputar pra deputado federal, pra senado, pra disputar principalmente a presidência da república. Pois muito bem. Agora, o líder do governo na Câmara dos Deputados, o deputado Zé Guimarães, admite que, vou falar as palavras dele, se tiver que fazer déficit, vamos fazer. O agente não ganha a eleição. Veja só o absurdo dessa afirmação. Você admite que representa um governo e que o seu governo tá disposto a endividar o país, o que significa pegar o seu cartão de crédito, você que tá me assistindo, principalmente das pessoas mais pobres. Quanto mais pobre você for, maior a conta que você vai pagar por esse governo. E não é, que eu tô falando agora, não é discurso político, não é uma coisa retórica. Não, é fato, é verdade. Quanto mais pobre você for, mais você e os seus filhos vão pagar. Porque no Brasil, quem mais paga imposto é o mais pobre. Nosso imposto tá baseado no consumo. E o imposto sobre o consumo só aumenta. Com o governo Lula, lembrando que é o governo, com o apoio de Guilherme Boulos, com o apoio das esquerdas, que taxou em 92% as compras dos mais pobres que queriam comprar roupa mais barata pela internet. Pois muito bem. Fazer déficit significa fazer dívida. E dívida no seu nome. Significa o Lula gastando o seu dinheiro e pegando empréstimo no banco, no seu nome. E você, seu filho, seu neto, pode ainda nem existir, como o meu filho e o meu neto ainda não existem. Mas eles já estão endividados. Mas eles já vão ser obrigados a pagar uma conta pelo populismo barato, pelo caráter autoritário do governo Lula, que quer a todo custo vencer as eleições de 2024. Nós vamos falar sobre isso, inclusive sobre o desespero do PT para vencer as eleições de 2024 logo depois que você se inscrever no canal, que você clicar no sininho para receber as notificações, compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, deixar o seu like para fortalecer o canal. Lembrar que nós temos o nosso Clube MBL. Para quem quiser receber notícias de bastidores de Brasília em primeira mão, assine o Clube MBL, participe. E também lembrando que sou pré-candidato à Prefeitura da Cidade de São Paulo, que é o principal palanque em que nós temos que derrotar o PT. Duas razões principais para a gente prestar muita atenção na Cidade de São Paulo. Quem mora e quem não mora na Cidade de São Paulo. Primeiro, quem mora. É uma cidade que está absolutamente largada. Está largada, abandonada por crime, não tem zeladoria, não tem serviço de saúde decente. O básico não está sendo feito pela Prefeitura. Então a gente não tem o mínimo de qualidade de vida aqui na Cidade de São Paulo que a gente merece, porque a gente trabalha por isso. Enfim. E o outro ponto principal é a arena política, o palanque da Cidade de São Paulo, é a principal disputa para o PT. Se o PT perder na Cidade de São Paulo, o PT vai perder no Brasil. E isso está muito claro, não só para mim, para os petistas. Os próprios petistas já falam publicamente. E veja, essa afirmação do deputado Zé Guimarães é sobre a eleição de 2024. Ele diz, ó, se a gente não fizer um rombo, se a gente não endividar o país, a gente não vai conseguir gastar dinheiro suficiente para fazer populismo barato e conseguir, por meio desse dinheiro, por meio dessa dívida, ganhar a eleição municipal. Eles estão desesperados para vencer a eleição na Cidade de São Paulo, porque vai ser o maior investimento deles. Hoje, já tem a ordem do Lula, noticiada pela imprensa, para colocar os seus auxiliares, os seus ministros, para prestigiar Guilherme Boulos nos seus eventos, para colocar a máquina do governo federal para fazer campanha para Guilherme Boulos. Esse investimento, que é o investimento que eles fazem para o futuro, já está sendo feito. Já está sendo feito. E nós temos o dever moral e político de derrotá-los aqui na Cidade de São Paulo, porque, primeiro, o PSOL a gente já sabe como é que administra as cidades. Se você não conhece Belém do Pará, busque conhecer, não só pelas maravilhas de Belém do Pará, que é uma cidade muito rica em cultura, em gastronomia, em música, e que eu conheço graças à minha mãe, que é paraense, passei a infância no Pará. Conheça por isso, pelo lado bom, mas também busque pesquisar pelo lado, infelizmente, o lado ruim, que é a administração da Cidade de Belém, que é a única administração do PSOL. E é a pior administração, não só entre as capitais. Entre as 100 maiores cidades do Brasil, a pior avaliação está em Belém do Pará. Ou seja, o PSOL já mostrou como que governa. Ele governa como governa Belém. Deixando a cidade abandonada, deixando a cidade um lixo, deixando a cidade sem saneamento básico, deixando a cidade sem asfaltamento decente, deixando a cidade com gente que fica mais de 10, 10 horas para ser atendido num pronto-socorro. Pronto-socorro, um socorro que deveria ser prestado imediatamente. É assim que o PSOL governa. E agora, o líder do PT, o líder do governo, na realidade, diz que se tiver que gastar, vamos gastar, senão a gente não vence a eleição. Ou seja, escancarando. Todo mundo já sabe que o PT é inescrupuloso, que o PT utiliza a máquina do governo, como se não fosse uma coisa pública, né? Uma república. Mas, como algo privado, como se o governo fosse deles, como se o governo fosse propriedade privada deles, eles utilizam, gente, e todo mundo sabe que eles utilizam agora. Eles perderam completamente a vergonha na cara. Eles perderam completamente a vergonha na cara. Agora eles admitem, ó, a gente usa mesmo a máquina pública, a gente endivida mesmo os mais pobres, a gente prejudica mesmo a população mais carente, a gente cria mesmo uma conta para ela pagar, para vencer eleição. Gente com esse tipo de mentalidade, e que ainda perdeu o escrúpulo, o pudor de falar isso publicamente, ou a gente derrota, ou a gente acaba com um projeto de poder petista, ou esse projeto de poder vai acabar com a gente. Fala, pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa, e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.